Os postos de vacinação dos bairros Centro, Industrial, Águas Claras e Cidade Nova estarão abertos a partir de 1h da tarde até às 8h da noite para aplicação da dose 2 da Pfizer e da dose reforço, terceira dose. Podem tomar a dose 2 da Pfizer todos aqueles que se vacinaram em Santana do Paraíso até o dia 27 de agosto, já que o intervalo entre dose 1 e dose 2 da Pfizer é de dois meses. Como conta Priscila Márcia Fragoso, referência técnica em imunização de Santana do Paraíso. Convidar vocês a estarem comparecendo nos polos de vacinação nessa próxima quinta-feira, 28 do 10, do horário de 13 às 20 horas, para estar tomando a sua segunda dose da vacina Pfizer. É importante ressaltar que todos aqueles que receberam a vacina dose 1 até o dia 28 de agosto que compareçam nas unidades de vacinação, nos polos de vacinação do Centro, Águas Claras, Industrial Azul e Cidade Nova para estar completando seu esquema vacinal. Ainda segundo Priscila Márcia Fragoso, os polos também estarão abertos em horário especial para aplicação da dose reforço, terceira dose, para os idosos de 60 anos acima e os profissionais da saúde. É de extrema importância que todos recebam essa segunda dose para acabarmos com o vírus. Neste dia também, nesses mesmos locais, estaremos aplicando a dose reforço, que é a mesma coisa da dose 3, para os profissionais de saúde e idosos acima de 60 anos que já concluíram seu esquema vacinal com as duas doses há pelo menos seis meses. E também estão convidados os imunossuprimidos, que também já concluíram seu esquema vacinal há mais de 28 dias. É importante que vocês compareçam para estar tomando a sua segunda dose e a dose reforço. Fiquem ligados. Repórter Leidiane Soares.